Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e finalmente eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Eu fiquei praticamente um mês sem gravar, eu estava morrendo de saudade de estar aqui conversando com vocês, mostrando as novidades para vocês, falando sobre livros e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu recebi no mês de março. Foi muita coisa, foram muitos livros ótimos e lindos e eu estou louca para mostrar tudinho para vocês. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é o livro A Guerra que Salvou a Minha Vida. Foi o primeiro livro que eu recebi em parceria com a Dark Side Books e eu estou imensamente feliz. Eu vou deixar o link da resenha aqui embaixo para vocês conferirem, vocês não podem deixar de ler esse livro, é a coisa mais linda do mundo, é uma história assim muito tocante. Ele vai contar a história da Ada, uma menina de 10 anos, se eu não me engano. Eu sou péssima com idades e nomes de personagens, mas a Ada é uma criança, ela nasceu com um problema no pé dela, uma deformidade no pé, um pé invertido que a sola fica para cima e a parte de cima ela encosta no chão. Então ela tem muita dificuldade para caminhar, para se locomover. E a história vai se passar durante a guerra e na cidade em que ela mora, em Londres, as crianças vão ser evacuadas para o interior, para que eles consigam ficar em um local mais seguro. E a mãe da Ada não quer enviar ela para esse local, somente o irmãozinho mais novo dela. Só que a Ada acaba escapando da mãe, meio que fugindo e consegue sair, ser evacuada junto com todas as outras crianças. Ela entra num trem e vai para o interior. Chegando lá, ela vai morar na casa de uma mulher que não é muito chegada em crianças. Mas conforme essa mulher e a senhora Smith e essas crianças elas vão convivendo umas com as outras, a história vai tendo um desenrolar assim tão lindo, tão maravilhoso. É só lendo essa história para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo. O livro é maravilhoso, eu sei que muitos já viram, já tiveram o prazer. Ele é um capricho só, assim como todos os livros da Dark Side. Aqui tem o fundo preto com as letras em branco, escrito A Guerra que Salvou a Minha Vida. Aqui uma foto das crianças, foto real das crianças no trem sendo evacuadas, todas felizes, Tati. E algumas fotos de jornal, de tabloides da época. E junto com o livro veio também um kit que já está todo aberto, todo arrecassadinho, porque a minha filha ficou doida por causa dele. Um kitzinho de costura. Deixa eu ver se vai cair. Caiu. Ops! Ele tem tudo a ver com a história e a hora que você lê, você vai entender tudo, o significado desse kit. E dentro também, veio também dentro dessa, desse porta-livro lindo, todo de patchwork maravilhoso, em tons de azul. Aqui. Não sei se vocês estão enxergando direitinho. E uns cards também relacionados com fotos da guerra, da época. São fotos reais, eu creio que sejam fotos reais mesmo. Essa aqui eu achei muito triste, muito tocante. Então esse foi o kit maravilhoso que eu recebi, assim como boas-vindas, da Dark Side Books. Da editora intrínseca eu recebi o thriller psicológico Quem Era Ela. Eu já li esse livro no finalzinho de março. Eu vou postar resenha pra vocês, eu não gravei ainda, eu vou gravar, provavelmente essa semana. Na verdade, o foco central dessa história é uma casa. É uma construção, assim, uma obra de arquitetura muito moderna, super minimalista, uma obra, assim, impressionante. Na cidade de Londres. E pra pessoa poder morar nessa casa, ela precisa responder um questionário muito grande. Ela vai passar por um processo muito criterioso, seguindo várias regras. É um processo, assim, bem difícil pra pessoa poder ter a chance de morar nessa casa. E mesmo sendo, assim, cheio de burocracia, muitas pessoas se inscrevem pra tentar morar lá, porque é um sonho de quem é ligado em arquitetura. E no momento, quem tá morando nessa casa é a Jane. Ela conseguiu passar por todo esse questionário e ela tá morando nessa casa agora. Só que ela fica, assim, muito aflita. Ela descobre que a antiga inquilina teve uma morte bem trágica dentro dessa casa. Então ela vai ver que aos poucos a vida dessa inquilina, que ela acaba descobrindo coisas a respeito da vida dela, vai ter, assim, muita similaridade com a própria vida dela. Ela vai ficar bem assustada e vai começar a buscar respostas pros mistérios que estão aparecendo durante a estadia dela nessa casa. É uma história muito boa, eu gostei bastante. Eu vou contar mais detalhes pra vocês depois da resenha. Então fiquem ligados aqui que logo, logo sai. Da Editora Autêntica, da Gutenberg, eu recebi o livrinho Age. Na verdade, depois de, nossa, trinta e poucos anos, eu descobri que não se chama Age, se chama Hyde. Eu li esse livrinho na época, assim, eu era muito criança. Então ele foi um dos primeiros livros que eu li mesmo, que eu me lembro de ter lido. Esses livros, assim, mais grossinhos pra minha época, que eu só li aqueles livrinhos de 8, 10 páginas. Esse foi um dos mais grossinhos que eu li. E é uma história encantadora. Ele vai contar a história de uma menina que vive nos Alpes Suíços. Ela acaba indo morar com o avô dela. Não me lembro se ela fica órfã ou o que que acontece. Eu sei que ela acaba indo morar com esse avô dela, que mora no topo da montanha. E o avô é muito rabugento. E ela é uma menina muito querida, extrovertida, despivitadinha. E ela vai acabar conquistando todos que ela chega perto. Todos que se aproximam dela, ela vai conquistar com toda essa alegria dela. É uma história muito lindinha. E assim que eu leio, eu volto a contar aqui pra vocês o que eu achei também. Da editora Morro Branco, eu recebi a inesperada herança do inspetor Chopra, do autor Vassenkamp. Esse livro, pelo que deu pra entender, é uma mistura de comédia com mistério. Vai ter um crime envolvido. Ele vai contar a história do inspetor Chopra, que ele vai acabar herdando um filhote de elefante. E vai se deparar com um crime bem misterioso, que ninguém tá dando muita importância. Mas ele decide investigar esse crime. A morte de um jovem rapaz afogado num rio ali na cidade de Mumbai. E pelo que eu li, muitas pessoas já postaram resenha. Eu dei uma olhada por cima. E as pessoas estão gostando muito desse livro. E eu fiquei bem curiosa pra ler. Também vou ler assim, eu tô louca de vontade de ler. E aqui veio um marcador dele. E uma cartelinha pra você recortar. Recortar e colar. Pelo jeito é um filhotinho de elefante, parece? Não, não. Tá parecendo mais uma borboleta do que um elefante. Não sei. Vamos ver. Agora eu vou mostrar pra vocês um montão de livros da Novo Conceito que eu recebi. Que eu retomei a parceria com a Novo Conceito. E eles não são como as outras editoras. Eles não perguntam qual é o livro que eu me interessei. Do lançamento do mês que eu fiquei interessada. Eles mandam todos os lançamentos do mês. Então aqui no meio tem livros que eu estou muito interessada. Tem outros que eu nunca ouvi falar. E tem outros que eu não tenho interesse nenhum em ler. Vou começar a mostrar todos pra vocês. Os Caçadores de Lendas, Dark Mouth. É uma aventura fantástica. É um livro bem infantil. Pelo que deu pra entender. O protagonista tem 12 anos e ele vai caçar monstros que comem seres humanos. Vai ser uma história bem gostosa pra quem curte o gênero. Pra criança. É um livro grandinho até. Fogo Contra Fogo é o terceiro livro da série Olho por Olho. Dente por Dente. Eu não sei como é o nome da série. Mas é o primeiro livro Olho por Olho. E o segundo é Dente por Dente. Das autoras Jenny Han e Silvan Vivian. É uma história adolescente. Pelo que eu já pude apurar assim. Me lembrou bastante o Pretty Little Liars. Eu sempre enrolo a língua pra falar em nome desse seriado. São as meninas que elas querem se vingar por conta de alguma coisa que fizeram com elas. Em algo assim. Eu não li nenhum dos outros livros. Eu tenho os dois, mas não tive interesse em lê-los. Eu vou pensar em trocar no escopo. Ou trocar no sebo. Alguma coisa assim. Porque não é um gênero que me atrai. Desintegrados também é o segundo volume. O primeiro volume é Fragmentados. É uma espécie de ficção científica. Eu acho. Ou distopia. Vai contar só de pessoas que são montadas. Estilo robôs. Pelo que dá pra entender é isso. São fragmentos de peças que vão juntando as pessoas. Então, uns são melhores que os outros. E assim vai se dar a história. Também não tenho interesse em ler. Eu não tenho o primeiro, que é o Fragmentados. Então, provavelmente, eu também vou colocar pra troca este livro. A menina que não acredita em milagres. Da autora Wendy Wonder. Esse aqui eu já me interessei bastante pela sinopse. É um ciclite. Vai contar a história de uma menina, uma jovem que tem câncer. E ela tá, assim, muito desgostosa com a vida, óbvio. Tanto por conta da doença, quanto porque ela tá vivendo dentro da casa dela. Os pais dela acabaram de se separar e logo em seguida o pai faleceu. Então, ela tá, assim, muito triste. Muito sem esperança nenhuma de ter uma vida. De ter alegria ainda na vida. No pouco que sobrou da vida dela. Então, ela descobre... A mãe dela, na verdade. A mãe dela descobre que tem uma cidade. Que é a cidade dos milagres. Só que ela não tá nem um pouco interessada. Ela não quer ter esperanças mais. Só que elas acabam indo pra essa cidade. E quando ela chega nessa cidade, que é a cidade de Promise. Ela conhece um menino que é o filho dos fundadores dessa cidade. E ela vai acabar se envolvendo. Não sei se afetivamente ou só numa amizade com esse menino. Eu gostei bastante da sinopse. E parece que é uma história bem interessante. Fiquei curiosa pra ler. Mais um livrinho de youtubers, de gamers. Este é Isolados, o Enigma, da Bibi Tatu. Não faz meu estilo. Eu não gosto desse jogo. Eu nunca joguei, na verdade. Mas meus filhos jogaram. Mas eles não se interessaram pelo livro também. Então, esse é mais um que vai pra troca. Sempre a Verá Você também é um psiquilite. Esse vai contar a história de dois meninos. São dois irmãos. Que são muito alegres. Muito espiritados. E tudo na vida deles é a mãe. E a mãe deles tá doente agora. Não sei que doença ela tem. Mas eles querem fazer tudo pra fazer a mãe voltar a sorrir. Porque a mãe sempre deu muita força. Sempre foi uma mãezona. Sempre do lado deles. E agora que ela tá triste, doentinha, eles ficam querendo animar essa mãe de qualquer jeito. Parece uma história bem bonita e bem emotiva também. O Sussurros do País das Maravilhas é o quarto volume da série O Lado Mais Sombrio. Eu li o primeiro livro, que é O Lado Mais Sombrio, esse nome mesmo. Eu não curti. Eu não gostei da história. É uma história inspirada na Alice no País das Maravilhas. Só que eu não gostei. Eu achei a personagem muito chata. O protagonista chata. A menina insuportável. Então, não vou continuar lendo. Eu tenho os três. Menos o último que foi lançado antes desse, eu não tenho. Mas eu sei que também ou eu vou fazer um sorteio pra quem curte o gênero. Ou vai ser pra troca também. O que mais me chamou a atenção quando chegou a caixa enorme do conceito foi o livro da Sarah Gill, que é uma autora de romance que eu gosto muito. Eu já li todos os livros dela, que é As Violetas de Março, Neve na Primavera e O Bangalô. Esse é A Última Camélia. Assim como os outros livros dela, ele vai misturar uma história que se passa no século passado com uma história dos dias atuais. Ele vai contar a história de uma camélia rara. Uma mulher é contratada pra invadir a mansão onde está plantada essa camélia pra tentar roubar a flor. Eu achava assim, eu obtei informações. E vão acontecer crimes, mistérios, coisas obscuras assim na época. E vai ficar tudo registrado em um livro. Nos dias atuais, uma americana ou uma inglesa, não tenho certeza, vai morar nessa mesma casa que pertence agora à família do marido dela. E ela vai encontrar esse livro e vai perceber assim, similaridades com a história dela também. Dessa mulher do passado com a história dela agora nos dias atuais. Pode até parecer um pouco previsível as histórias dela, mas são histórias gostosas que te fazem assim, sonhar. Não tem nada de muito mimimi. É uma história assim, bem romântica e adulta. Angus, O Primeiro Guerreiro. É uma história medieval, com bastante aventura, ação. É um livro que não faz o meu estilo também. Mas pra quem curte deve ser bom. Ou não. Branco Como a Neve é a continuação do thriller Vermelho Como o Sangue. Vermelho Como o Sangue, eu não consegui continuar a leitura desse livro. Ele entrou até com a minha lista de livros que eu abandonei ou não curti mesmo. E é esse aqui, dessa capinha aqui. É, esse é o Branco Como a Neve. Não tenho interesse também em continuar a ler. Infelizmente, assim, como a Novo Conceito envia todos os seus livros, acontece da gente não gostar de vários. Não que sejam ruins, mas não fazem o meu estilo. Então, a gente vai passando pra frente, pra não ficar acumulando muito livro que não chama o nosso interesse aqui na estante. O último livro dessa lista, Espero Por Você, é um romance, um IA, pelo que deu pra entender. Ou um hot, não sei. Ele vai contar a história de uma jovem que entra na faculdade, a Avery. Ela entra na faculdade e acha que tudo vai se resolver. Ela vem de uma outra cidade, deixou segredos lá naquela cidade. tenta esquecer o passado. Até que ela vai conhecer um cara que é o mais cobiçado da faculdade, o mais bonito. E ela vai ficar interessada por ele. Só que ela dá uma de difícil. Ele vai investir várias vezes pra cima dela e ela vai sempre negando. Até que ela recebe um telefonema, onde o passado volta à tona. Esse monte de historinha, assim, que já não me faz mais a minha cabeça. Então, esses foram os livros que eu recebi. Muitos livros ótimos. Agora, por mês de abril, eu já recebi alguns também. Vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Deixa eu colocar todos aqui. 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 Ai, tem uma filha de livros. Acho que uns 14, 15 livros, mais ou menos. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!